O que você está, Gary? Bom, obrigado. Gary, eu quero te fazer uma primeira pergunta. Essas perguntas foram formuladas. Essas perguntas foram formuladas pelo Frederico Dorei, editor da revista Fluir no Brasil. E a primeira pergunta, the first question, o que você acha, o que você pensa sobre a carta que o Jeff Booth mandou para a Saffer Magazine pedindo mais exposição para os Top 30? E se você assinou? Um, yes, I did sign the petition, uh, mainly because, uh, the American Magazine seem to concentrate a lot on the, um, contests which are happening inside America now, which, it's a lot easier for them to cover, they don't have to travel, and they save a lot of money. Um, on our point of view, it's difficult because, uh, you know, me, me, especially because I have American sponsors, uh, that, uh, I'm not getting enough coverage out of the American magazines, which is, uh, you know, uh, a good thing for the sponsors, so, um, it, it was a really important, uh, petition. O que você acha, o que você acha, o que você acha? O que você acha, o que você acha? Well, I've concentrated a lot on my, uh, small wave performance, especially the last three years. and especially last year I put in a very hard training program and I think it's paying off this year, my small wave surfing is 50% up on what it was last year, I'm getting the results in the small waves I find it more exhilarating for me to surf small waves now because I don't have a trouble in surfing big waves it's just something that's very natural for me, it's really hard to explain but for small waves to compete in small waves it's very exciting for me and I'm enjoying it right now I was born and raised on the street, yeah I grew up in a jungle storm I felt the madness of people but I fought my way out of love cause I saw the new horizons my future and the flame I walked in my own direction of fortune and fame don't leave it behind don't worry that maybe you'll find cause something is waiting for you just keep on believing and make it through life is a rodeo somebody make it somebody don't and even though you feel like losing feels like losing rodeo and sometimes when I came to a crossroad should I stick to the left or the right when there was more but just one way to go then I chose to head for the line I found myself on the outside and I faced the chance to head in now I left the moments of twilight we found the way we found the way we found the way a forte concorrente ao título mundial desse ano por mais que Tom Coren tenha disparado aí ele não vai deixar barato vocês podem ter certeza quero perguntar pra ele agora sobre o apelido que ele tinha antes Gary why did you leave your nickname Kong porque que você deixou o seu apelido Kong I think everybody has their own opinion on what happens in their life to me it was it's funny to talk about this for me now because it happened three or four years ago but for the people in Brazil I hear they don't get to hear much about it so the reason was that nobody knew Gary Orkerton I mean they knew Sean Thompson Tommy Curran Tommy Carroll everyone but I seemed to have this nickname that I could go down the street and say my name's Gary Orkerton no one knew who I was but if I said Kong it was wow you're Kong you know and to me it was sort of a letdown because you know I sort of I like my name you know and I'd like people to know it around the world and I didn't think it was a good potential for a world champion to have a name like that and you know I used to have a when I was young I used to be a little bit wild and the name sort of resembled that so I had to break out of that and go into a new league which I have and it took a few years to do it but now people realise that I am a serious professional surfer I do everything straight down the line to but I think it's really important because I think that if you look at all the sports around the world the tennis the runners the soccer players the football players and if you compare that with surfing and the energy and the physical effort which goes into surfing Sunset Beach and Wyoming and competing in small ways and 25 events around the tour it's got to be up there with the major sports in the world I think it should be having more television coverage and with that it's better for the younger generation surfers seeing that and you know it betters the whole system it's better for everybody here when we finally disappear future world there's nothing left to say like blowing on the way future world tonight we're riding on the final game is it heaven is hell it is the after world but there's something else I'm a prisoner in no well land darkness is your only friend kept inside the wall of sleep I was falling to a freeze left the waste plans broke the line cross the border to another time being gone by the fate from the destiny spending in a state of life it become reality how do we go how do we come from here when we finally disappear future power there's nothing left to say like going all the way future power tonight we're riding on the fine as escape some times we saw the fighting out the war because the world was not the human race before we'll build another generation and not destroy the creation a time the the time is a vida quando transparente profundamente quando raciocina sonho fugaz é este que fascina quando a matéria fica transcendente e ato eterno quando permanente trevas que a luz inunda e acaricia sol dentro da alma plena que irradia cores que a vida torna aurifugente jei gurudev o mestre que ilumina a humanidade grande pequenina cheia de fé de luz e de verdade a tua obra imensa incalculável só terá paga certa e razoável pelos caminhos sutis da eternidade vamos fazer finais regionais ou seja vem um júri de são paulo vem o nelson varenga da elos o ricardo bellino da elite e escolhem para cada região como florianópolis curitiba porto alegre cada estado que representou essas cidades você escolhe eu 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 A segunda etapa do 6º Circuito Ilha de Santa Catarina de Surf Amador rolou na praia da Joaquina e Florianópolis. Rony Ronaldo aproveita as boas-ondas e vence na categoria Open com Christian Vaccaro em 2º. Na estreante, o destaque é o gaúcho Ricardo Azevedo, de 17 anos, em 1º. Ricardo Borini, Papa, o 2º lugar. Na Longboard, Newton Roberto, o Pato, repete a 1ª etapa e é o vencedor. No 2º lugar, Claudio Ciamplini. A 3ª etapa do circuito acontece nos dias 1 e 2 de setembro na Praia do Santinho. E hoje... ...ecesse numa etapa do circuito. Pelo nível técnico dos atletas que competem nessas baterias. Durante a 4ª etapa do circuito, o 3º Mormai Locobit Surf 90, que aconteceu em Garopaba, Santa Catarina, vários atletas catarinenses tiveram a oportunidade de competir nesse campeonato logo na fase de triagem. Vocês vão ver diversos atletas no realce. Hoje é a vez da 1ª bateria, da 1ª fase, com o Neko Padarazzi. Neko tem 15 anos e compete na categoria amadora. Esse é um evento profissional do circuito brasileiro. Camiseta preta nessa bateria, Eduardo Fernandes. Camiseta verde, Neko Padarazzi. Camiseta amarela, Manglio Bertolucci. Camiseta vermelha, Caio Torze. Camiseta verde, Neko Padarazzi. 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 Música 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 Em primeiro lugar, Neco Padarats. O catarinense faturou. Em segundo, Eduardo. Terceiro, Kael. Em quarto, Manglio. Na semana que vem, é a vez da bateria. Música 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 Então a gente vai chegar do outro lado, aí a gente vai ver como é que estão as ondas e como é que está a praia, vamos ver o que vai se passar lá. Enquanto isso, eu queria apresentar para vocês algumas cenas lindas também, feitas pelo Marcelo Cosari, um brasileiro carioca, que ele, do Pipeline Masters, a cobertura desse campeonato, vocês já viram aqui no programa no começo do ano. Mas nós vamos ver agora cenas feitas dentro d'água, vamos dar uma olhada. Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri 5 minutos aí em Floripa, cada vez ganhando mais espaço. Qualquer hora começa o meu dia, termina em 6 da tarde. Vamos indo, né? O Antônio de animador, né? Vai ter vários quadros. Tira o Silvio Santos. É, o Antônio vai ser tipo o Gugu, né? O Gugu Liberato. O Bocão do Silvio Santos. É isso aí, então, pessoal. Até o próximo programa. ... com a participação de catarinenses. Na semana passada, não, aliás, na terça-feira, a gente viu a bateria com o Neko Padarazzi. Hoje é a vez de Fábio Carvalho. Essa bateria é a camiseta vermelha Eduardo Mupi, São Paulo. ... camiseta preta, Rio de Janeiro, Júlio Adler. ... com a camiseta amarela, Fábio Carvalho, Imbituba, Santa Catarina. ... com a camiseta amarela. ... com a camiseta... ... com o boas. ... com o conto. Tchau. Camiseta verde, Guilherme Herdi, Rio de Janeiro. Camiseta verde, Guilherme Herdi. 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 E no surf, a senhora gostou, Donata? Ah, é ótimo. Emocionante? Emocionante. Fiquei emocionada porque eu nunca tinha assistido. Ai, que legal. Então, agora eu vou dar o resultado pra vocês. Em primeiro lugar, ficou o Júlio, em segundo, o Fábio, mais um catarinense passando pra próxima fase. Em terceiro, Guilherme. Em quarto, Eduardo. Agora... 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 Eu vou dar o tempo, o Fábio, mais um catarinense passando pra você. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí com a camiseta amarela e aí e aí camiseta camiseta com a camiseta verde e aí 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 em Figueira de e aí e aí e aí e aí de uma crônica do Major Álvaro Tolentino de Souza. Quer dizer, essa figueira tem mais de 100 anos e é um dos pontos mais tradicionais e turísticos daqui da ilha de Santa Catarina. E no surf? Antena 1, fomos os pioneiros, começamos a fazer o primeiro boletim dentro da Rádio Catarinense de Onda, depois nós passamos à frente, porque a gente estava atarefado, tinha muita coisa para produzir, e deixamos um pouquinho de lado o boletim das ondas, passamos para uma outra pessoa que ficou fazendo no nosso lugar. Aí as outras rádios começaram a fazer os boletins de onda também. E hoje a gente está partindo por uma coisa nova aqui na ilha, que já tem algumas capitais brasileiras, que é o Disque Surf. O Disque Surf vai ter um número que a gente já pode até adiantar para vocês, no final de agosto vai estrear esse serviço, é um serviço mesmo, a comunidade surfística da ilha, né? Você liga para o 1517, é um serviço novo da Telesc, e vai ter a informação para o dia, né? Para o dia, informação de direção de vento, intensidade do vento, direção da ondulação, tamanho da ondulação, e os pontos mais adequados para a prática naquele dia. Quer dizer, é um serviço a mais, você liga a qualquer hora do dia para esse número, e você tem as informações do Disque Surf. Agora também, para finalizar, realmente, eu vou dar uma dica aqui. O Pena é o mais novo contratado do Realce, ele que está editando essas matérias que vocês estão vendo aí, matérias esportivas, entrevistas, enfim, é o mais novo editor do Realce. Está curtindo esse trabalho, Pena? Foi demais, Patrícia, uma oportunidade, estou curtindo muito, e o Realce, como todo mundo sabe, é um programa que já está há sete anos, já tem maior carga em cima da juventude, já traz maior influência, realmente, no Brasil inteiro, né? E eu estou muito orgulhoso de poder participar da equipe do Realce. Legal, uma equipe Realce União, né? É isso aí, a gente volta daqui a pouco. Diversas baterias de triagem com os catarinenses durante o terceiro Mormai Locobits de Surf 90. Por ser um evento de grande importância e ter acontecido aqui no estado de Santa Catarina, em Garopaba. Durante a triagem, o evento rolou na Praia da Ferrugem. E hoje, a gente vai dar uma olhadinha na bateria de Rodrigo Viegas. Com a camiseta preta, Alexandre Martins, do Pernambuco. Camiseta amarela, Júlio César, São Paulo. Com a camiseta vermelha, Rodrigo Viegas, Santa Catarina. Com a camiseta verde, Tequinha do Tombo, de São Paulo. Com a camiseta verde, Tequinha do Tombo, de São Paulo. Com a camiseta verde, Tequinha do Tombo, de São Paulo. Tchau, tchau 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 Sai o vencedor nessa bateria, camiseta amarela, Júlio César Segunda colocação, camiseta verde, Tequinho do Tomo Terceira colocação, camiseta preta, Alexandre Martins Com a quarta colocação, camiseta vermelha, Rodrigo Viegas Tchau 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 É a primeira vez que meninas estão indo representar o Brasil no Circuito Mundial de Surf, né? Como é que você está se sentindo? Ah, estou super feliz, acho que vai ser uma oportunidade super ótima Quantas pranchas você está levando? Quatro É? E você vai entrar lá em quantos campeonatos? Em cinco Os cinco que vão ter feminino vão entrar Eu, Ana Luiz e Brigitte, Ana Luiz e Brigitte estão indo também Tudo surfista é ter a ilusão de competir lá fora e se dar bem Que é metade ilusão, metade realidade Eu vou tentar tornar a metade da minha ilusão realidade O campeonato de Lacanon é um campeonato de beat break da Alta Zona De Rossiagora também é um beat break muito bom Júlio Adler e Rodolfo Lima exclusivamente para o programa Realce Você vai como amador ainda, Peterson? Vou como amador Qual a vantagem de competir como amador se você não pode botar a mão no prêmio? Porque eu não sei se eu vou me dar bem, se eu estou preparado para virar profissional já, né? Que eu apenas tenho 15 anos ainda Qual vez tenha condição? Eu acho que o Brasil hoje em dia já tem condição de ganhar um campeonato, cara Estamos aqui com o Renato Fio, bem Renato, mais uma vez indo para a Europa? É, mais uma vez, é a quarta vez, né? Quarta vez? Quarta vez E o que você está esperando esse ano em termos de resultado? Eu estou esperando que os brasileiros façam uma campanha boa, que nem o ano passado, ou melhor, né? Eu espero e acho que com o grupo de brasileiros que estão nesse ano, a campanha pode ser bem melhor De Pernambuco para a Europa, garoto, como é que é? Está chegando o da Califa agora? Estou chegando, cheguei antes de ontem e estou viajando de novo A viagem é mais curtição ou competição? Não, eu vou no intuito de competir, cara Vou no intuito de me dar bem Só que toda viagem é uma curtição, né? É isso aí, cara É isso aí, ó Estou O Guilherme Gross, tá? E vem cá, o Tuta vai contigo? Tuta vai comigo para arrumar lá um cascadinho para a gente Você vai ficar treinando quem lá na Europa? Só o Gross ou mais alguém? Não, não Vai o Renato Febo, Ricardo Tatuí e o Rodolfo Lima também Você acha que você está com a equipe mais forte dos cariocas lá na Europa? Bom, se eu estou com a mais forte, eu não sei Mas certamente experiência que não vai faltar, né? Já que o Rodolfo e o Renato não é a primeira vez que eles estão indo para disputar as etapas da Europa E talento também não vai faltar Aqui, Tatuí, Casca Grossa e o Guilherme meio que vem na forma física Forma técnica e muito boa Como é que vai ser aí com todas essas pranchas que os surfistas querem levar para a Europa? Parece que vai ter problema no embarque Não, não está previsto problema Está previsto que eles vão conseguir levar as pranchas, né? Por isso que o André, essa vindo para cá, possa segurar que as pranchas vão embarcar Certo A companhia permite quantos quilos para cada pessoa? Eu não tenho muito certeza quantos quilos são, não Eu acho que vai ter algum problema Porque são muitas pranchas, como o Pedro Milho está levando oito Outros vão levar até mais, mas acredito que o André consiga embarcar todas as pranchas Ok, obrigado, Jocely Obrigado Você acha que essas pranchas todas que estão por aí vão caber no avião? Eu acho que sim Obrigado De nada Continuando o Real Eu acho que sim Come on, children, dance Dance for your freedom We are on the road Singing for our freedom Now raise your hands up high And let me hear you cry I say I ran 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 Acabou de sair o resultado Fabinho venceu com uma boa margem O sul-africano, Maiko Barnette Fabinho, como é que foi a bateria, cara? Boca foi uma bateria difícil, né? Porque esse pico aqui exige muito do condicionamento físico, cara, que a onda é muito longa. Tu anda muito na onda e depois rema muito de volta, sacou? E o começo da bateria, o cara tava colando ali em mim, tava mó briga de foice lá dentro. Já tava uns três minutos aí, eu acabei pegando a esquerda pra ver se desencarnava ali, se abria a bateria. Mas esquerda aqui não conta, né? Então eu fiquei assim, precisando de uma onda, eu tive que dar um gás a mais. Tô morto aqui, cara. E a prancha? A prancha parecia que tava boa, mas você falou que tava um pouquinho solta, me pareceu super boa. É, porque eu tenho duas pranchas. Uma com canaleta, né, que é pra uma onda mais rápida, uma onda mais lisa. E uma prancha totalmente fleta, que é pra, tipo, esses dias assim mexido. E uma prancha pra onda menor também, né? Então o mar tava uma rotação com a outra prancha e o mar tava liso. Daí a outra prancha é maior, né? Então quando eu peguei essa aqui, que é menor, totalmente diferente, a prancha ficou muito solta. Eu tive que surfar, equilibrando, sabe como é que é? Que tamanho é essa pranchinha? É uma S6-0. Tá satisfeito? Tô, né, compadre? Você é lá de reais, tá me descompreendendo? Parabéns, babi. Tchau. 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 Tchau.